Esse é um asana muito especial para alinhar os seus joelhos. Chama o Pavishta Konasana, postura do ângulo sentado. E apesar de ter toda essa variedade de objetos, são objetos simples de você obter. Aqui pode ser uma parede. O mais importante é eu encostar o sacro, a base da coluna, bem lá atrás. Se você tiver com dificuldade de esticar as pernas e o tronco ereto, observe que eu coloquei uma altura aqui. Você pode aumentar a altura onde está o seu quadril para que a sua coluna comece ereta. Os braços estão ajudando a levantar o peito e fazer o movimento ascendente da coluna. Mas como eu disse, é uma postura com longa permanência para você repetir várias vezes por semana para criar uma estrutura de alinhamento, centramento e consequente mobilidade melhor dessa articulação tão delicada, articulação dos joelhos. Então veja bem, isso aqui é um peso. Pode ser uma anilha que é facilmente encontrada em academias. Esses são pezinhos de areia colocados aqui. Dois, três, quatro quilos. E isso, uma toalhinha enrolada, isso aqui é um pedacinho de match, de tapetinho de yoga, para que o seu joelho, ao contrair os músculos da coxa, não cheguem no chão, a parte posterior do joelho. Do contrário, empurrem esse apoio. E os blocos, qual a função deles aqui? Você manter a consciência de girar as coxas para dentro. Veja que o meu pé está alto e eu estou encostando essa parte interna do calcanhar no bloco. Então esses dois blocos seriam como um lembrete para a minha atenção, para a minha consciência corporal manter essa ação. Porque se eu não fizer isso, as pernas giram para fora. Então elas estão girando para dentro. Essa parte de dentro da coxa está indo para baixo. E os pés? Os pés mais em flexão. Deitando a planta dos pés e os artelhos dos pés, o dedão, para cima. Todo o tempo que você estiver aqui, mantenha o músculo da coxa quadríceps contraído. Você pode tocar aqui e sentir que está durinho, está firme, entre esse joelho, o osso, a patela do joelho e o músculo da coxa. E essa é a permanência que você já acertou com a altura do quadril para manter a coluna ereta. 5, 10 minutos nessa postura, regularmente, junto com a sua prática de yoga, será muito saudável para começar a ter uma distribuição melhor nos seus alongamentos e no movimento do peso, quando você está de pé, sob os joelhos. O importante é que seus calcanhares estejam numa superfície aderente. Por isso que eu coloquei aqui dois tapetes de yoga, para eles não começarem a fechar. A abertura das pernas máxima, desde que você consiga manter a patela do joelho virada para cima e os pés virados para cima. Do contrário, você aproxima o mínimo, mas aproxima um pouquinho os pés. E assim, você vai fortalecendo, ampliando, fortalecendo musculatura, tendões e joelhos, ampliando a mobilidade e, principalmente, trazendo consciência corporal a eles e trazendo atenção a eles, porque a gente sabe que a atenção é vida.